Olá pessoal, então muito bom dia hoje, já que dia que é? Hoje é dia 30 de julho, agora uma e pouco da madrugada resolvi gravar agora de madrugada porque é o único horário que realmente eu consigo trabalhar realmente sossegado então tá beleza, então vamos lá com a continuidade, então agora avançando um pouquinho aqui no nosso curso de Arduino mostrando um pouquinho mais para vocês agora, então mostrando um pouquinho aqui sobre os displays de cristal líquido os LCDs, que é o Liquid Crystal Display, tá ok? Então com isso aqui pessoal tu consegue fazer muita coisa bem interessante veja que nós estávamos sempre usando aqui o nosso monitor, a gente sempre usou o monitor para visualizar os dados então você poderia estar visualizando as informações aqui em display de cristal líquido, certo? Então existem vários modelos aqui, esse aqui é um modelo aqui de duas linhas e 16 colunas 16 por 2, existem vários modelos aí no mercado, modelos coloridos, modelos maiores e tudo mais então tu pode fazer um monte de coisa com esses carinhas aqui, tá ok pessoal? Então é muito interessante isso aqui, vocês vão gostar bastante você poderia estar visualizando aqui dentro, então por exemplo, a temperatura do meu ambiente qualquer informação à distância, por exemplo, que eu estou de um obstáculo poderia estar mostrando, então aqui dentro veja que em uma aplicação real, certo? você não vai... como é que você iria visualizar no monitor? teria como, né? até para você monitorar, tudo bem mas em uma aplicação real, como é que você vai estar visualizando os dados? você vai ter que usar algo externo, um componente para que o teu usuário, né? o teu cliente possa estar visualizando as informações, tá ok? então antes que vocês se assustem, veja que eu estou aqui com a minha mão toda queimada aqui tá? isso aqui na verdade foi limão, né? eu fui fazer uma caipirinha aqui para os meus irmãos aí semana passada e depois eu acabei indo aqui na lareira e eu não sabia que queimava a mão então fica a dica, então a partir do momento que você fizer uma caipirinha não pode pegar calor não pode ir para o sol, nada que queima, tudo mas vamos lá então é o seguinte eu estou aqui com dois modelos aqui, então de LCDs, né? de displays de cristal líquido então eu tenho aqui dois modelinhos deixa eu mostrar aqui para vocês eles têm dois pinos tem alguns, pessoal, que vem deixa eu ver se foi esse aqui não, foi esse outro aqui esse modelinho, quando eu comprei não tinha nada disso aqui veja que não tinha esses pinos aqui para mim colocar no Arduino não tinha esses pinos então um aluno meu soldou isso aqui então para ficar mais fácil então ele já soldou aqui essas garrinhas aqui, tá ok? tem alguns modelos que tu compra que já vem soldado por exemplo, esse aqui já veio com isso aqui soldadinho aqui prontinho para ser utilizado, tá ok? então se você pegar um que não tem isso aqui não se preocupe, tá? isso aqui tu pode até comprar separado e colocar ou se poderia estar soldando então os pinos aqui em cima sem problema nenhum pode soldar individualmente o ideal é ter isso aqui que fica mais fácil, tá ok? além de você poder reutilizar e etc e tal bom pessoal então é o seguinte deixa eu mostrar aqui para vocês atrás tem algumas informações aqui que são importantes aí que vocês saibam deixa eu ver se vocês conseguem enxergar bem isso daqui certo? então veja que aqui nós temos algumas informações por exemplo veja que nós temos aqui esse primeiro aqui onde é que eu estou aqui aqui nós temos o pino 1 certo? onde ele está dizendo para mim aqui ah, acho que vocês não estão enxergando direito, né? deixa eu botar mais assim ah, agora acho que vocês estão enxergando bem, né? então veja que nós temos ali o pino 1 que está escrito o seguinte deixa eu ver que eu estou com a caneta aqui aqui pino 1 que é o GND que é o meu Tera então, ou seja nesse pino 1 vocês vão ligar o Tera nós temos aqui o pino 2 que é o VDD onde vocês vão ligar então a fonte nós temos aqui o pino 3 que é o Contraste nós temos aqui o pino 4 certo? que é o Seleção de Registros nós temos aqui o pino 5 então, que é para leitura e gravação de dados então, são 5 pinos muito importantes a gente tem outros pinos aqui também por exemplo, o 6 aqui que é o de Ativação como vocês podem estar visualizando aqui o 6 aqui o de Ativação e outros pinos mais aqui que nós temos aqui que são pinos de dados temos também aqui o pino 0 e 1 então, que são o positivo e o negativo para você poder estar podendo acender os LEDs do teu display que aqui, na verdade são LEDs que tem aqui dentro bom, então nós temos esse modelinho aqui nós temos outros modelos também esse outro aqui veja que ele é um pouquinho diferente esse aqui é diferente mas no frigir dos ovos vocês vão ver que é a mesma coisa veja que eu vou tentar aproximar aqui o máximo possível certo? nós temos aqui também ah, desculpa eu inverti aqui é, boca aberta né? então, aqui assim agora aqui assim veja que nós temos aqui também as informações o VSS o VSS é esse aqui certo? que é o negativo o VCC que no caso aqui é é o positivo tá? e assim por diante o V o V é o contraste o RS daí é o mesmo o outro o 5 o Pino 5 é o R write que é leitura e gravação e os demais aqui a mesma coisa então, na verdade esses dois aqui apesar de ser dois modelos um pouquinho diferentes mas a forma de você operacionalizar eles trabalhar com eles configurar é o mesmo tá? pessoal se você tiver dúvidas pode estar procurando o datasheet de cada um deles né? que é que é a documentação para obter maiores informações mas o básico é isso aqui mesmo agora então na nossa próxima videoaula a gente vai começar a trabalhar com isso aqui vamos fazer isso aqui funcionar tá certo? vai ser bem bacana valeu? um grande abraço até mais e tchau